Hoje eu quero te ensinar a fazer uma deliciosa pizza low carb cetogênica, é uma massa super leve, super gostosa e que vale muito a pena você fazer, até porque vão super poucos ingredientes. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e já dou a primeira dica do vídeo, siga a gente lá no Instagram para mais receitas e mais dicas, estratégias, postagens sobre low carb, cetogênica, jejum, enfim, estilo de vida saudável como um todo. Tendo dito isso, vamos para o vídeo. Bom, fazer a nossa tortilha cetogênica ou nossa pizza cetogênica é muito simples, o que a gente vai precisar é o seguinte, aqui eu tenho duas claras, vou colocar aqui em um recipiente, as duas claras de ovos pequenos e aqui eu tenho dois ovos inteiros, então são duas claras e dois ovos inteiros, totalizando quatro claras e duas gemas. E a gente vai bater com a batedeira até crescer um pouco. Depois de bater os ovos, a mistura praticamente dobra de tamanho, a gente vai adicionar o cream cheese. Aqui eu tenho 130 gramas de cream cheese, é quase uma embalagem inteira. Em um outro recipiente, a gente vai misturar um pouco menos de uma colher de sopa de farinha de coco e um pouco menos que uma colher de sopa de psyllium husky. Vou deixar o link para os ingredientes aqui na descrição, caso você queira ter acesso a eles. E também vamos adicionar um pouco de sal. Agora a gente vai bater aqui a mistura dos ovos com cream cheese e vamos adicionar a farinha, o psyllium e o sal a essa mistura. E aí vamos bater até que fique homogêneo. Pronto, agora vamos deixar a mistura descansando por cerca de 15 a 20 minutos. Ela vai endurecer um pouco por causa do psyllium e aí vai ser o ponto certo. Depois a gente recheia e leva ao forno. Agora para mostrar para vocês o ponto que ficou a massa, ela está bem consistente, ela ficou descansando cerca de meia hora a uma hora. E aí eu deixei o forno pré-aquecendo também a 210 graus Celsius. E aí a gente espalha a massa sobre uma assadeira e depois vou levar ao forno pré-aquecido por cerca de mais ou menos 20 a 30 minutos. Depois a gente vai tirar, rechear a gosto e aí voltar no forno para o recheio esquentar ou derreter. Então como você viu, é super fácil fazer essa pizza. Inclusive você deve ter visto que eu coloquei a massa em cima do papel manteiga, porque a minha forma não era muito antiaderente, mas eu não recomendo porque grudou um pouquinho no papel manteiga e aí foi um pouco difícil de tirá-lo. Então eu recomendo que você use uma forma antiaderente ou uma forma bem untada com azeite ou manteiga, por exemplo. Esse tempo aí vai dar super certo, não vai dar trabalho para desgrudar a pizza do papel, como aconteceu no meu caso. Além disso, a massa ficou no forno em temperatura média, cerca de 200 a 210 graus Celsius, por cerca de 30 minutos antes de eu rechear. Tá bom? Então é importante você deixar esse tempo para a massa se solidificar por inteiro. Então você vai vendo, vai fazendo o teste do palitinho e aí quando ela começar a dourar, você tira ela, recheia a gosto, como você preferir. E no caso eu recheei com queijos mistos, né? Eu utilizei gorgonzola, parmesão e queijo prato. Também utilizei palmito, cebola e tomate e orégano também. E aí, claro, você pode usar o recheio a seu gosto, frango com catupiry, enfim, diversos brópolis com queijo, tem diversos e diversos recheios. Você usa a sua criatividade, aí você volta no forno, espera o recheio esquentar, espera o queijo dourar, gratinar e aí você tira e serve. E agora eu vou experimentar essa maravilha. Bom, a massa ficou incrível, ficou bem leve. Para quem gosta de massa mais fina, essa é a massa ideal. Se você prepare um estilo de massa pan, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem uma pizza estilo massa pan, mais altinha, mais crocante, que eu já gravei aqui no canal. Também vou deixar na descrição a quantidade de carboidratos de cada fatia dessa pizza, claro, né? Relacionado apenas à massa, já que o recheio cada um vai fazer como quiser. E também na descrição vou deixar o link para o nosso livro 120 receitas de sucesso, receitas low carb e cetogênicas. Tem mais receitas de pizza lá, sobremesas, drinks, enfim. Tem a versão física com frete grátis e a versão digital. Aqui do lado tem um outro vídeo que eu separei para você e que você vai gostar muito. E ali tem a foto mini do Gui para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Então aproveita os links da descrição, aproveita a receita, deixa seu comentário, sua dúvida se quiser. E siga a gente lá no Instagram também. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço.